As imagens mostram o criminoso agindo sem medo de ser pego. Ele invade o prédio pouco antes das duas horas da madrugada. Tenta arrombar carros na garagem, mas não consegue. A ação trouxe medo para os moradores. Medo e a insegurança, porque é a segunda vez. A primeira vez tentaram, mas o assaltante e o casal não conseguiram. E dessa segunda vez ele já conseguiu. É toda uma insegurança que tem em volta do bairro. O caso foi registrado no centro histórico. Os moradores contam que o criminoso invadiu o prédio vizinho e levou bicicletas. O condomínio da frente acabaram roubando duas bicicletas. Eles tiveram um prejuízo bem maior do que nós. Entraram ali, tiraram ataque, desconectaram. O cara sabia o que estava fazendo e levaram duas bicicletas do morador do prédio ali. A comunidade pede mais policiamento na região. O policiamento a gente vê na orla do Guaíba. Mas aqui em torno a gente não vê nenhuma viatura passando, fazendo policiamento, o que deveria acontecer.